gente uma boa tarde aí pra vocês eu tô entrando aqui mais uma vez pra agradecer novamente agora estamos agradecendo aqui o pessoal que vem dando apoio à família que postamos hoje pela manhã hoje pela manhã colocamos aqui um caso de uma família que veio do Pernambuco e que se encontrava lá na praça de Colinas o pai aí precisando de moradia o pai precisando de trabalho e eu pedi aqui ajuda a colaboração dos moradores da população dos órgãos competentes que pudesse nos ajudar e graças a Deus começou a aparecer aí os anjos hoje já é agora há pouco eu passei lá pelo centro para ver como é que estava a família e me deparei já com um lugar limpo né a família já foi retirada do lugar então até coloquei aqui quero agradecer ao Nilson Gonçalves tá que acabou cedendo a casa e também é o hotel júnior lá do conselho tutelar e também estão dando apoio para essa família eu quero agradecer também aí o pessoal da secretaria de assistência social que também é estão empenhados nesse caso eles conseguiram uma casa lá no bairro alto do bode próximo a caixa d'água no bairro alto do bode próximo a caixa d'água e agora eles estão precisando de alimentos alimentos e se por acaso você estiver precisando de um caseiro alguém que queira trabalhar na sua fazenda o pai da das crianças ele está disposto a trabalhar tá então a família está sendo assistida pela secretaria de assistência social a secretaria está vendo aí os trâmites para regularizar o bolsa família deles que foi cancelado bolsa família deles acabou sendo cancelado e a secretaria está vendo agora o que pode fazer aí para que essa família possa receber novamente o bolsa família que já ajuda de uma certa forma e muito na sobrevivência na compra de alimentos e tudo tá então eu quero agradecer a todos pelas orações o pessoal que torceu aí por essa família se você não viu essa matéria é só você é ver os nossos vídeos que postamos aqui no nosso facebook também no nosso canal no youtube e você vai entender mais sobre o caso tá então mais uma vez muito obrigado a todos que se empenharam aos compartilhamentos porque são vocês que fazem é esse tipo de coisa acontecer tá são vocês que dão suporte e eu tô mais uma vez muito feliz em poder de uma certa forma contribuir para mais uma família aí tá bom então parabéns o pessoal da secretaria de assistência social o pessoal do conselho conselho tutelar é todo mundo que se juntou aí pra de uma certa forma ajudar essa família muito obrigado mais uma vez eu peço pra vocês se vocês puderem doar alimentos roupas alimentos principalmente alimento que eles estão precisando a a secretaria de antemão já deu aí um suporte pra família né pra um dinheiro pra eles se alimentarem tal a mas quando a gente puder alimentar se a gente puder alimentar não se a gente puder doar fica melhor ainda tá fica melhor ainda então se você pode fazer sua doação é só você se deslocar até o bairro alto do bode próximo a caixa d'água chega lá você pergunta olha onde é que tá a família que veio de pernambuco que botaram eles estão morando numa casa aqui pessoal lá vão 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 explicar lá direitinho lá no alvo do bode próximo a caixa d'água aí você pode levar alimentos dois ajude qualquer quilo de alimentos já ajuda essa família aí que tá precisando muito solidariedade viu meu povo e se você que é empresário tá precisando de alguém pra trabalhar você que é fazendeiro tá precisando de alguém pra trabalhar é só procurar eles também lá no alto do bode próximo a caixa d'água já tem aí eu fiquei sabendo que já tem alguém interessado em colocar essa família em uma fazenda mas se tiver outras pessoas mais pessoas eu fico mais feliz e eu tenho certeza que aos poucos eles vão se adequando aí e vamos poder ajudar essa família é bem melhor né dando a eles não querem só receber eles querem trabalhar o pai da o pai de família quer trabalhar ele quer um emprego pra poder dar sustento a sua família muito obrigado gente foi uma live rapidinho só pra agradecer novamente vocês fiquem com Deus e muito obrigado a cada um obrigado de vocês a todos que estão empenhados nesse caso muito obrigado mesmo